Ai Seguindo o reizinho aqui Mentira Mentira Meu Deus, vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar Nessa jogada que eu fiz agora Predict Véio Eu tô rodando com o helicóptero aqui Atrás de um rei, né Aí Ele passou numa ruazinha estreita Aí eu desci do helicóptero Botei um C4 lá Ele rodou Eu subi o helicóptero Fui pro lugar do motora Ativei a bomba, matei ele E voltei pro lugar do motora